A sua luz, quando toca em mim, afasta a escuridão daqui A sua luz, quando acende em mim, afasta todo o mal de mim A sua luz, vem e toca em mim, eu não posso resistir A sua luz, vem e acende em mim, a chama que eu quero sentir A sua luz, me faz voar, me faz navegar, na imensidão do céu A sua luz, me faz viajar, não tô mais, até o sol é ela A sua luz, eu posso enxergar, em Gazalem A sua luz, eu posso enxergar, a luz do céu A sua luz, vem e toca em mim, eu não posso resistir A sua luz, vem e toca em mim, a chama que eu quero sentir A sua luz, me faz voar, me faz navegar, na imensidão do céu A sua luz, me faz viajar, não tô mais, até o sol é ela A sua luz, eu posso enxergar, em Gazalem A sua luz, eu posso enxergar, em Gazalem A sua luz, eu posso enxergar, em Gazalem Amor 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 A sua luz quando toca Amor Amor A sua luz quando acende Amor 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 Quando você passou meu mundo se acendeu Então eu entendi que algo aconteceu Não posso descrever o que eu senti ali Mas eu vi, mas eu vi que o amor estava aqui Agora eu sou mais um sonhador Você já é pra mim O meu anjo Eu posso te sentir É fudir Amor Estou a te chamar Amor 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 Meu coração bate em sua direção Eu preciso só de uma chance, me dê amor Eu preciso só de uma chance, me dê amor A quilômetros e mais você está Meu Vênus, eu te amo Meu Vênus, eu te amo Meu amor, Vênus Seu calor derrete o meu gelor Eu preciso só de uma chance, me dê amor Eu preciso só de uma chance, me dê amor Meu amor, Vênus Meu coração bate em sua direção Eu preciso só de uma chance, me dê amor Eu preciso só de uma chance, me dê amor Meu amor, Vênus Meu amor, Vênus Meu amor, Vênus Meu amor, Vênus